Você sabia que, após os 60 anos, a alimentação se torna o combustível que mantém seu motor funcionando? Imagine que seu corpo é um carro que percorre a estrada da vida. Sem o combustível certo, esse carro pode ficar sem energia e, eventualmente, parar. Estima-se que uma em cada três mortes em idosos esteja relacionada à falta de nutrientes essenciais, resultando em doenças como diabetes, doenças cardíacas e até demência. Mas aqui vai uma boa notícia. Para que o nosso corpo se regenere e se fortaleça, expulsando doenças e seus causadores, basta oferecermos a matéria-prima correta. E essa matéria-prima se obtém através dos nutrientes certos. Porém, nesta fase da vida, não são quaisquer nutrientes que importam. É sobre os alimentos que se tornam praticamente obrigatórios se você deseja passar os próximos 10, 20 ou até 30 anos com vitalidade, saúde e energia. Afinal, de que adianta viver mais tempo se for de forma doente e dependente dos outros para tudo? Não é mesmo? Fique comigo até o final, porque ao longo deste vídeo vou revelar uma receita poderosa que vem das Blue Zones, regiões do mundo onde as pessoas vivem mais e melhor. Essas áreas são conhecidas por abrigar centenários que, apesar da idade, mantêm uma disposição e energia impressionantes. E hoje, além de compartilhar com você esses 5 alimentos indispensáveis, vou entregar uma receita especial de um probiótico natural que vai fortalecer sua microbiota intestinal. E você deve estar se perguntando, o que é microbiota intestinal? Ela é uma comunidade de micro-organismos que vive em nosso intestino e está diretamente ligada à saúde do nosso cérebro e à prevenção de doenças. Antes de começarmos, quero te pedir apenas dois favores. O primeiro, se você está realmente comprometido em viver os próximos anos da sua vida na sua melhor fase, e acredite, isso é totalmente possível, escreva a frase, o 100 é logo ali. Swinga aqui abaixo nos comentários. E acredite que isso é viável, pois ao estudar rapidamente as Blue Zones, você verá que há milhares de centenários vivendo com a disposição e vitalidade de pessoas de 40 anos. O segundo favor é que você ajude mais pessoas. Basta compartilhar esta aula com pelo menos duas pessoas que você conhece que já passaram dos 60 anos. Tenha certeza de que elas irão te agradecer, pois o que será revelado aqui agora é transformador e pode ser o fator decisivo entre saúde e doença. Então, vamos começar. Importância da nutrição na terceira idade. Muitos idosos negligenciam a nutrição nesta fase da vida. Há uma tendência comum entre aqueles que chegam aos 60 anos de relaxar em relação aos cuidados com a saúde, acreditando que, ao terem chegado até aqui, tudo o que vier agora é lucro. No entanto, essa é uma crença errônea e perigosa. É justamente neste momento da vida que devemos nos cuidar ainda mais e ser mais seletivos com o que ingerimos e como vivemos. À medida que envelhecemos, nosso corpo passa por diversas mudanças. A capacidade de absorver nutrientes diminui e as necessidades nutricionais mudam. Estudos mostram que a deficiência de certos nutrientes como vitamina D, cálcio e proteínas é comum em idosos e pode levar a sérios problemas de saúde, incluindo osteoporose, fraqueza muscular e um aumento do risco de quedas. Segundo a revista da Associação Americana de Geriatria, a desnutrição é um dos fatores que mais contribui para a mortalidade entre os idosos, com cerca de 1 a 3% da população idosa vivendo em estado de desnutrição. Além disso, uma dieta pobre em nutrientes pode agravar doenças crônicas existentes, como diabetes, hipertensão e doenças cardíacas. De acordo com um estudo publicado no Jornal de Nutrição e Saúde Pública, idosos que não mantêm uma dieta balanceada têm um risco significativamente maior de hospitalizações e complicações de saúde. A pesquisa revelou que aqueles que consomem uma variedade de alimentos ricos em nutrientes, incluindo frutas, vegetais, grãos integrais e proteínas magras, apresentam melhores índices de saúde geral e uma maior qualidade de vida. Um artigo da Organização Mundial da Saúde destaca que a má nutrição não apenas afeta a saúde física, mas também tem um impacto negativo na saúde mental. A deficiência de nutrientes essenciais, como ômega 3 e vitaminas do complexo B, pode contribuir para o desenvolvimento de problemas cognitivos, como demência e depressão. Portanto, a nutrição adequada é fundamental para preservar tanto a saúde física, quanto a saúde mental na terceira idade. Para enfatizar a importância de cuidar da nutrição nesta fase da vida, é essencial que os idosos e seus cuidadores estejam cientes das melhores práticas alimentares. Ser mais seletivo em relação ao que ingerimos não é apenas uma questão de sabor, é uma questão de sobrevivência e bem-estar. Ao priorizar alimentos nutritivos, podemos não apenas prolongar a vida, mas também garantir que esses anos adicionais sejam vividos com vitalidade e qualidade. Dessa forma, mudar a mentalidade de que a saúde é um lucro após os 60 anos para uma visão proativa e cuidadosa pode fazer toda a diferença. A nutrição adequada é um investimento essencial para garantir que nossos anos de vida sejam realmente repletos de saúde e energia. Os 5 melhores alimentos funcionais, após os 60, para aqueles que já estão na melhor idade e buscam saúde e vitalidade, existem 5 alimentos que deveriam ser considerados obrigatórios na alimentação diária. Antes de falarmos sobre eles, devemos agradecer a Deus por nos proporcionar esses tesouros naturais que, além de nutrir, são verdadeiros remédios da natureza. A couve é um superalimento rico em antioxidantes, vitaminas A, C e K, além de minerais como cálcio e magnésio. Esses nutrientes são essenciais para a saúde óssea e imunológica, ajudando a prevenir doenças como osteoporose e infecções. Estudos, como os publicados na Revista de Nutrição, mostram que a couve pode reduzir o risco de doenças cardíacas devido ao seu efeito anti-inflamatório e capacidade de melhorar a saúde vascular. Como consumir? Adicione a couve em saladas, sucos verdes ou refogados. Recomenda-se consumir de uma a duas xícaras de couve por dia. Implementação Comece incluindo a couve em suas saladas diárias ou preparando um suco verde com frutas e um punhado de couve. Quinoa A quinoa é uma excelente fonte de proteínas completas, fibras e micronutrientes como magnésio e ferro. Pesquisas publicadas na Revista de Nutrição e Metabolismo indicam que a quinoa pode ajudar a controlar os níveis de açúcar no sangue, reduzir a inflamação e promover a saúde cardiovascular. Sua alta concentração de antioxidantes também contribui para a proteção contra doenças crônicas. Como consumir? Recomenda-se consumir cerca de meia xícara de quinoa cozida por dia. Ela pode ser utilizada em saladas, como acompanhamento ou em sopas. Implementação Comece a substituir o arroz ou a massa por quinoa nas refeições ou adicione-a às saladas para um toque nutritivo. Abacate O abacate é uma fruta rica em gorduras saudáveis, especialmente ácidos graxos monoinsaturados, que são benéficos para o coração. Além disso, é uma fonte de potássio, que ajuda a controlar a pressão arterial, e fibras, que promovem a saúde digestiva. Pesquisas, como as publicadas na Revista de Nutrição e Metabolismo, indicam que o consumo regular de abacate pode reduzir o risco de doenças cardíacas e melhorar os níveis de colesterol. Como consumir Recomenda-se consumir um abacate pequeno por dia. Ele pode ser adicionado em saladas, vitaminas ou como pasta para acompanhar suas refeições. Batata doce A batata doce é uma excelente fonte de fibras, vitaminas A, E, C e antioxidantes, que ajudam a combater o estresse oxidativo e a inflamação. Estudos, como os da Revista de Nutrição, mostram que a batata doce pode ajudar a regular os níveis de açúcar no sangue e a melhorar a saúde ocular, além de ser benéfica para a saúde digestiva. Como consumir Recomenda-se consumir uma batata doce média por dia, cozida, assada ou em purez. Implementação Inclua a batata doce em suas refeições, como acompanhamento ou em receitas de sopas e guisados. Sardinha As sardinhas são uma excelente fonte de ácidos graxos ômega 3, proteínas de alta qualidade e são ricas em cálcio e vitamina D. Esses nutrientes são essenciais para a saúde óssea e cardiovascular. Estudos demonstram que o consumo regular de sardinhas pode ajudar a reduzir a inflamação e melhorar a saúde do coração, conforme relatado na Revista Americana de Nutrição Clínica. Como consumir Recomenda-se consumir duas porções de sardinhas por semana. Elas podem ser consumidas em conserva, grelhadas ou em saladas. Implementação Inclua sardinhas em suas saladas ou em receitas de pastas para um lanche nutritivo. Incorporar esses cinco alimentos funcionais à dieta não apenas ajudará a manter a saúde e a vitalidade na terceira idade, mas também atuará na prevenção e no tratamento de diversas doenças. Ao fazê-lo, você estará fazendo um investimento valioso em sua saúde e bem-estar. Comece aos poucos, experimentando novas receitas e descobrindo o prazer de se alimentar de forma saudável e nutritiva. Lembre-se, cuidar da alimentação é cuidar da vida. O melhor shot matinal, após os 60 anos de idade. Após os 60 anos, nosso corpo passa por diversas mudanças. E cuidar da saúde se torna ainda mais crucial. Uma alimentação equilibrada e rica em nutrientes pode fazer toda a diferença. Apenas ao adicionar os alimentos certos à sua rotina alimentar, seu corpo já vai agradecer. E se você está buscando uma forma de potencializar ainda mais sua saúde e imunidade, o shot matinal que vou te ensinar pode ser o segredo que você precisa. Ingredientes do shot matinal Suco de limão Um limão O limão é uma excelente fonte de vitamina C, que fortalece o sistema imunológico e tem propriedades antioxidantes. Estudos mostram que a vitamina C pode ajudar a reduzir o risco de doenças crônicas e melhorar a função imunológica. Gengibre fresco Uma colher de chá ralado O gengibre possui propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, que podem ajudar a combater infecções e a reduzir a dor em condições como artrite. Pesquisas indicam que o gengibre pode aliviar náuseas e dores. Cúrcuma Uma colher de chá em pó A cúrcuma contém curcumina, um potente anti-inflamatório e antioxidante. Estudos demonstram que a cúrcuma pode ajudar a melhorar a saúde cerebral e a proteger contra doenças neurodegenerativas. Mel Uma colher de chá O mel é um adoçante natural que possui propriedades antimicrobianas e pode ajudar a acalmar a garganta. Sua riqueza em antioxidantes também pode promover a saúde cardiovascular. Água morna Um copo de 200 mililitros A água morna ajuda na digestão e na absorção dos nutrientes, além de ser um bom início para a hidratação do corpo ao acordar. Preparação Em um copo esprema o suco do limão, adicione o gengibre ralado, a cúrcuma em pó e o mel. Complete com a água morna e misture bem até que todos os ingredientes estejam bem incorporados. Beba o shot matinal em jejum cerca de 30 minutos antes do café da manhã. Isso permitirá que os nutrientes sejam absorvidos de forma mais eficaz pelo organismo. O ideal é consumi-lo logo ao acordar. Assim você inicia o dia com um poderoso impulso de nutrientes e energia. Você pode incluir esse shot na sua rotina diária por tempo indeterminado. Mas é sempre bom observar como seu corpo reage e consultar um profissional de saúde se necessário. Contraindicações Pessoas com problemas gástricos como úlceras ou refluxo devem ter cautela ao consumir limão e gengibre, pois podem irritar ainda mais o estômago. Consulte sempre um médico antes de introduzir novos alimentos na dieta. Ao incorporar este shot matinal à sua rotina, você estará fornecendo ao seu corpo uma combinação poderosa de ingredientes que ajudam a fortalecer o sistema imunológico, melhorar a digestão e promover a saúde geral. Lembre-se de que pequenas mudanças podem ter um grande impacto na sua saúde e bem-estar. Aproveite os benefícios desses alimentos e comece o dia com energia e vitalidade. Receita probiótica dos centenários Após diversas pesquisas, descobriu-se que um dos grandes diferenciais dos centenários que vivem esbanjando saúde e vitalidade é a utilização de alimentos fermentados em sua dieta. Essas delícias não apenas enriquecem o paladar, mas também trazem inúmeros benefícios para a saúde intestinal e, consequentemente, para o bem-estar geral. Uma das regiões das Blue Zones, onde a prática de consumir alimentos fermentados é comum, é em Okinawa, no Japão, onde os habitantes têm uma longa expectativa de vida e uma saúde impressionante. Com isso em mente, quero te entregar uma receita de natô, um alimento fermentado feito a partir de soja, que é amplamente consumido no Japão e que possui propriedades probióticas incríveis. Ingredientes Uma xícara de soja, de preferência orgânica, e um pacote de bacilos subtilis natô, o fermento específico para fazer natô, que pode ser encontrado em lojas de produtos naturais ou online. Por que optar pela soja orgânica? A soja convencional é uma das culturas mais amplamente modificadas geneticamente no mundo, o que significa que grande parte da soja disponível no mercado pode ser transgênica. Os alimentos transgênicos são alterados geneticamente para resistir a pragas e herbicidas, mas essa modificação pode trazer preocupações. Estudos sugerem que a ingestão de alimentos transgênicos pode estar associada a diversos problemas de saúde, incluindo reações alérgicas e impactos negativos na saúde intestinal. Além disso, a produção de soja convencional frequentemente envolve o uso excessivo de pesticidas e herbicidas, que podem ter efeitos prejudiciais ao meio ambiente e à saúde humana. Portanto, optar pela soja orgânica não apenas garante um alimento livre de transgênicos, mas também minimiza a exposição a substâncias químicas prejudiciais. Preparação do Natto Deixe a soja de molho. Coloque a soja em uma tigela e cubra com água. Deixe de molho por pelo menos 8 horas ou durante a noite. Cozinhe a soja. Escorra a soja e coloque em uma panela com água fresca. Cozinhe em fogo baixo por cerca de 45 minutos ou até que os grãos estejam macios. Após cozinhar, resfrie a soja a uma temperatura morna, cerca de 40 graus Celsius. Adicione o fermento. Em uma tigela pequena, misture o bacilos subtilis natto com uma colher de sopa de água morna. Adicione esta mistura à soja cozida e misture bem. Coloque a soja em um recipiente de vidro limpo, cubra com um pano limpo e deixe em um lugar morno, cerca de 40 graus Celsius, por 24 horas para fermentar. Após a fermentação, armazene o Natto na geladeira. Ele pode ser consumido por até uma semana. Como consumir corretamente? Comece com uma colher de sopa por dia e, se seu corpo tolerar bem, você pode aumentar para duas colheres de sopa. O ideal é consumir o Natto no café da manhã ou como um lanche, acompanhado de arroz ou ensaladas. O Natto pode ser consumido diariamente e é uma ótima adição à sua rotina alimentar. Sua introdução na dieta deve ser contínua para aproveitar os benefícios. Benefícios do Natto. Saúde intestinal. O Natto é rico em probióticos, que ajudam a equilibrar a flora intestinal e melhoram a digestão. Estudos mostram que os probióticos podem ajudar a prevenir e tratar diarreias e síndrome do intestino irritável. Fortalecimento do sistema imunológico. Os alimentos fermentados, como o Natto, podem fortalecer o sistema imunológico, reduzindo a incidência de infecções. Redução do colesterol. O Natto pode ajudar a reduzir os níveis de colesterol LDL, o mau colesterol, e melhorar a saúde cardiovascular. Proteção contra doenças neurodegenerativas. Alguns estudos sugerem que a presença de vitamina K2 no Natto pode ter um papel protetor contra doenças como o Alzheimer, promovendo a saúde cerebral. Se você não conseguir preparar o Natto em casa, não se preocupe. É possível encontrá-lo já pronto em algumas opções. Mercados especializados. Muitos mercados de produtos naturais ou orgânicos costumam ter uma seção de alimentos asiáticos onde o Natto pode ser encontrado. Lojas de alimentos asiáticos. Lojas que se especializam em produtos asiáticos, especialmente japoneses. Geralmente oferecem Natto fresco ou embalagens congeladas. Supermercados. Alguns supermercados maiores, especialmente os que têm uma seção dedicada a produtos internacionais, podem ter Natto disponível. Compras online. Várias plataformas de e-commerce, como Amazon ou lojas de produtos naturais, oferecem a opção de comprar Natto. Verifique a descrição do produto para garantir que é de boa qualidade e, se possível, orgânico. Quando for comprar, procure por produtos que especificem que são feitos com soja orgânica e que não contenham aditivos ou conservantes desnecessários para garantir a melhor qualidade. Conclusão. Chegamos ao final deste vídeo, onde exploramos a importância de uma alimentação saudável após os 60 anos. Falamos sobre a importância da nutrição na terceira idade, destacando como muitos idosos negligenciam esse aspecto vital, acreditando que já estão bem o suficiente. Discutimos também os 5 melhores alimentos funcionais que devem ser obrigatórios para quem deseja saúde e vitalidade. Cúrcuma, espinafre, abacate, nozes e batata doce. Além disso, você aprendeu sobre o melhor shot matinal para potencializar sua saúde e imunidade e descobriu a receita do Natto, um probiótico poderoso que pode transformar sua saúde intestinal. Ao seguir esses ensinamentos, você pode esperar benefícios a curto prazo, como aumento da energia e melhora da digestão. A médio prazo, notará uma redução nos riscos de doenças crônicas e, a longo prazo, viverá com mais vitalidade e qualidade de vida. Agora, eu gostaria de saber, você achou úteis essas dicas? Já faz uso de algum desses alimentos? Que nota você daria entre 0 e 10 para esse conteúdo? E tem mais algo que gostaria de acrescentar? Se você chegou até aqui e gostou do que aprendeu, deixe a frase, gratidão é o caminho, aqui abaixo nos comentários. E não esqueça de compartilhar essa mensagem com pelo menos duas pessoas que você ama no WhatsApp. Agradeço por sua presença aqui. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Só assim você será avisado quando postarmos uma nova aula aqui. Te aguardo no próximo vídeo. Um grande abraço, muita saúde e luz e fiquem com Deus. Um grande abraço, muita saúde e luz e fiquem com Deus.